Recife acorda de meio-dia Rua da Aurora e Boa Vista Recife acorda no caos de todo dia No sol ardente na avenida Recife acorda de meio-dia Rua da Aurora e Boa Vista Recife acorda no caos de todo dia No sol ardente na avenida Quem é o Conde da Boa Vista Que passeia na avenida Um pé no mundo, outro no caos Recife acorda na contramão da marginal A fortidão espera na calçada A hora certa, a hora errada Como um devolto esperando um sinal Como quem espera o juízo final De Malicuia na Malacope Eu vou embora De Malicuia na Malacope